Um local diferente, onde as cores e a imaginação do artista expressada em telas dão vida ao salão de exposições. De que estou falando? Da exposição Hibridismo, do artista plástico Bino Souza. A exposição terá seu lançamento a partir das 19 horas de hoje na Galeria de Artes Vitória Barros e ficará aberta ao público até o dia 15 de novembro. E é uma exposição onde vocês vão ver de tudo, né? Porque a exposição, ela narra um pouco essa questão dessa cultura marabaense. A cultura brasileira em si, mas o foco é aqui dentro, de onde a gente vive. E essa exposição, ela traz um bocado de tudo isso, né? Um bocado das cores, um bocado do cheiro, um bocado dos sabores. Tem tudo isso misturado, atrelado a essa cultura nossa. E tem também, como é que a gente pode dizer, a parte urbana também. Eu tento retratar bastante isso, trazer essa ótica, esse olhar do que é urbano. Porque merece um olhar, né? Tem esse trabalho com os jornais, com esse tema forte, com essa curva forte, que representa um pouco isso. A abertura é hoje, quinta-feira, a partir das 19h30, a partir das 19h, aqui na Galeria de Artes Vitória Barros, no Novo Horizonte, número 15 e 19. E eu conto com a presença do público de Marabá, esse público que gosta de arte. Tem o pessoal agora da literatura, que está forte também. E fiz o convite também nas universidades, nas faculdades. E eu conto com todo esse público aqui. Música Música